Oi meus amores, como que vocês estão? Hoje eu vou fazer com vocês a minha make do dia a dia, aquela make básica, rápida Já fiz o skincare, preparei a pele também com prime, hidratante e agora eu venho com a base Eu gosto da esponjinha que eu acho que fica com... fica mais natural, o aspecto mais natural Corretivo, vou mostrar pra vocês como que eu faço pra iluminar Olheira, ponto de luz, arquinho no píldo e esfuma A luz da gata queimou, mas tá tudo certo, vamos continuar nosso conteúdo como se nada tivesse acontecido Contorno no nariz A luz voltou, hein? Bora continuar Brush, bem rosadinho, aquela cara de saúde, de saudável Olhem esse truque que eu já ensinei pra vocês, que é uma das coisas que eu mais amo Porque facilita muito, é muito rápido e você fica maravilhosa Pega o seu pincel sujo de blush, vai ficar super esfumadinho Passa nessa pálpebra Anota essa dica Fala sério, olha isso Mais um truque que eu estou amando fazer aqui é Este batom, ele é bem marrom, então eu não gosto muito dele nos lábios Eu estou usando ele como sombra, mas agora eu vou usar como delineador Vou mostrar pra vocês como Este meu delineador, ele já acabou, tá seco Mas eu vou utilizar ele pra conseguir fazer o meu risquinho Outro truque, apenas no cantinho dos olhos pra dar aquela erguida, mas não ficar todo delineado Inclusive deixa eu parabenizar os maquiadores que conseguem fazer a make olhando no celular Porque isso é muito difícil Mano! Ai nossa, que sai do céu! Olha como está ficando Mais um truque que eu amo Este vídeo está carregado de truquezinho pra vocês, hein Curvar os cílios sem o Curvex Pega ou o seu dedo ou algum objeto assim Pegar o delineador e só vem aqui, ó E pressiona Olha a diferença Olha, hein Iluminador Olha o brilho da gata Finalizar com o batom Prontinho E aí, o que vocês acharam? Essa é a make que eu uso no dia a dia Super rápida, básica Mas cheia de truquezinhos pra vocês, hein Me contem aí Gostaram? Qual truque vocês irão aderir na rotina de vocês?